Vamos abrir, vamos dar início a essa sessão livre 22, que tem como título Domestilidade, História e Memória, Representações e Experiências de Gênero, que está sendo coordenada por mim e pela professora Joana Mello, e que tem como objetivo reunir aqui pesquisas dedicadas a investigar as implicações das relações de gênero e domicilidade moderna, de modo a entender como discursos, práticas, experiências e memórias são entrelaçados na construção dos ambientes domésticos e das identidades daqueles que o habitam. Buscamos aqui analisar imbricações entre gênero e classe para refletir criticamente sobre a divisão sexuada do trabalho, a construção e naturalização de noções de feminilidade e masculinidade, a participação das mulheres como produtoras e consumidoras dos espaços de morar e das formas de produção da vida. Iniciamos essa discussão dessa mesa a partir de seis trabalhos, vou explicar um pouco de como esses trabalhos foram organizados, de que essa não é a primeira versão dessa mesa, mas aqui nós vamos abrir a apresentação com o trabalho da Júlia Anversa, que é fruto do mestrado defendido na FAUSP em 2020, sob orientação da professora Flávia Brito, e com o trabalho da professora Joana Mello, que é uma investigação levantada a partir das suas pesquisas e também a partir da sua docência dentro da Universidade de São Paulo. Essas duas apresentações têm como objetivo, tem como objeto, desculpa, a análise da casa individual e o papel das mulheres na conformação material ou memorial de temporalidades diferentes. Enquanto o trabalho da Júlia discute a domicidade no solar da Marquesa de Santos, nas suas dimensões patrimoniais, o trabalho da professora Joana Mello analisa casas particulares no bairro do Sumaré, problematizando as questões da difusão e aceitação da linguagem moderna. A partir desses dois pontos de partida, desses dois trabalhos iniciais, partiremos para uma discussão que sai da casa individual e vai para as habitações coletivas, em trabalhos que se interessam notadamente nos equipamentos coletivos ou privados dos conjuntos habitacionais. Depois dos dois trabalhos, eu apresento um recorte da minha pesquisa de pós-doutorado desenvolvido no IFIX, na Unicamp, sobre a supervisão da professora Silvana Rubino, sobre os conjuntos de apartamentos duplex. Concentro minha análise no papel dos equipamentos coletivos e também no papel das mulheres nesses ambientes. Olhando os equipamentos das casas e seus equipamentos de especialização, como cozinha, lavanderia e banheiro, e os ideais de conforto e higiene, partimos para a pesquisa de doutorado da Clarice Paulillo, sob orientação da professora Joana Mello, que tem como foco os apartamentos dos edifícios verticalizados na cidade de São Paulo dos anos 50. Dentre os equipamentos, é importante destacar que a cozinha é objeto da pesquisa de doutorado também, da Rafaela Martins, e uma pesquisa que está sendo desenvolvida também na Unicamp, onde ela analisa esses espaços de modernidade e também de permanência da ordem social. Por fim, encerrando a discussão, esse painel de debate se encerra com a pesquisa desenvolvida pela professora Flávia Brito, uma pesquisa que está em andamento na sua livre docência, que também é fruto de uma pesquisa de pós-doutorado desenvolvida na França, sob a patrimonialização das domesticidades da arquitetura moderna nos apartamentos-museus franceses. Essa é a segunda mesa que eu e a professora Joana Mello organizamos no Enamparque, acompanhadas da professora Flávia Brito, sendo que a primeira foi estruturada a partir de investigações de professores da USP e da Unicamp, e que acolheu trabalhos de uma... Nesta mesa agora, nós acolhemos trabalhos de uma outra geração de pesquisadoras que temos acompanhado mais de perto e que estão se lançando sobre as relações de higiene e domicidade moderna no âmbito da cultura material, do consumo e de artefatos domésticos e na experiência social de seus moradores. Dialogamos aqui, vocês vão ver, pelos resumos principalmente, que dialogamos com a biografia já reconhecida, já debatida, sobre as formas de habitar e produção material. Muitas vezes, o piano Bezerra de Menezes, Vânia Carvalho, Charles Rice, entre outros, são repetidamente citados, referenciados, mas também constatamos, ao montagem dessa mesa, que uma nova leva de trabalhos e títulos, desenvolvidos por pesquisadores brasileiros, lançam novos olhares para a casa, como a produção material, social e mental. Assim como a mesa, a sessão livre número 1, coordenada pelo professor Francisco Salles Trajano Filho, que abriu esse Enamparque. As análises aqui apresentadas permitem também iluminar a disseminação da arquitetura moderna, as formas de apropriação de sua linguagem e proposições espaciais pelo público em geral. Então, de maneira muito breve, só queria explicar um pouco de como essa mesa foi montada e, para não se delongar, gostaria de passar a palavra para a Júlia Anversa com sua pesquisa. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Joana e Flávio também, e as meninas por ter montado essa mesa. Eu vou compartilhar minha tela só um minutinho. Eu acho que já está todo mundo vendo, né? Bom, como a Sabrina fez uma introdução, o meu trabalho veio a partir de uma pesquisa de mestrado que eu encerrei em agosto do ano passado, lá na FAUSP, sobre orientação da Flávia. e ele teve como foco o Solar da Marquesa de Santos, que é um imóvel tombado pelos órgãos de preservação, fica no centro da cidade de São Paulo. Eu vou apresentar um pouquinho sobre ele. Como surgiu o tema desse trabalho para a minha pesquisa de mestrado? Eu trabalhei lá no Solar, porque ele é um espaço aberto ao público, como sede do Museu da Cidade de São Paulo, que é um museu que foi formulado entre as décadas de 70 e 80, mas também com algumas referências já vindas do Mário de Andrade, na década de 30, né? Quando ele fundou o Departamento de Cultura. E é um museu que foi estabelecido por decreto em 1993, apesar do Solar da Marquesa estar aberto ao público desde 1992. E é um museu que tem uma característica muito marcante, que é a dispersão territorial, porque ele é formado a partir de um conjunto de casas históricas, em princípio, no centro expandido de São Paulo, mas em várias regiões. E são casas que são construídas desde o século... preservadas, né? E estão construídas desde o século XVIII até o século XX, enfim, com várias características próprias, tem casas rurais, casas urbanas e modernas. E é um museu que tem essa especificidade bem marcada, né? De ser formado por vários equipamentos. E que, por causa disso, por causa dessa potencialidade, por um lado, ele tem muitas dificuldades também de se mostrar para o público, né? De se apresentar e também de pactuar entre si os seus modos de funcionar ao longo desse tempo desde que ele foi decretado, né? Então, há 20 e tantos anos. 25 anos. Mas ele teve muitos projetos, muitas diretrizes, e tem uma dificuldade de se comunicar com o público, o que faz com que, muitas vezes, dentro dessas casas, apesar de elas pertencerem a um conjunto, as pessoas tenham uma experiência de procurar as características próprias dessas histórias, das histórias desses lugares e, muitas vezes, elas não são contempladas em suas visitas. Depois que eu encerrei a minha pesquisa, algumas coisas mudaram já no museu. Eles publicaram agora, em janeiro, o primeiro plano museológico, né? Desde sua formação. O que dá, pelo menos, alguma consolidação para os planos pelos próximos cinco anos, né? Eu ainda nem consegui ler para discutir, mas eu vou apresentar um pouco do que veio dessa outra trajetória. Então, o Solari, ele abriu como sede, né? Do Museu da Cidade de São Paulo. Ele já foi aberto ao público como essa sede e com essa dificuldade de saber o que ele era em si. Ele fica aqui nesse mapa, né? Ele está bem localizado do lado da Praça da Sé, entre a Praça da Sé e o Pátio do Colégio, né? Que é o local de fundação oficial da cidade de São Paulo, num lugar em que já foi muitas vezes refeito, né? Ao longo do tempo. Atualmente, as características principais dessa região são o comércio de serviços, né? E a verticalização. Então, ele, preservado ali, a sua volumetria, ele já é um... Aqui nessa outra foto, ele está lá no fundo. Ele é um objeto que se destaca até pela sua diferença em relação ao seu entorno, né? Atualmente. Mas a trajetória dele, ele vem... Existem algumas pesquisas que dizem que já existiam algumas fundações de duas casas no século XVIII, mas a primeira documentação dele é de 1802, né? Quando ele foi residência do Brigadeiro José Joaquim Pinto de Moraes Leme, que atualmente dá nome ao Beco do Pinto, que é o outro logradouro preservado, que faz parte também do conjunto do Museu da Cidade, que fica lindeiro, né? Ao lote do Solar da Marquesa. E ele foi residência da Marquesa de Santos entre 1834 e 1867. Eu acho que esse é o período que mais marcou o imaginário coletivo sobre essa casa, apesar de não ser o período mais longo, né? De ocupação. Porque depois disso ainda veio a sede do Palácio Episcopal, né? Que é a residência dos bispos metropolitanos em São Paulo. E depois, por um longo período, foi o período mais longo de ocupação até hoje, foi a sede e loja da Companhia de Gás. E ao longo desse tempo, claro, com todas essas ocupações e usos, ele foi sendo feito e refeito várias vezes. E ele preserva algumas características, né? Da sua fase mais primitiva de construção, mas também muitas modificações com o tempo foram sendo feitas e adaptadas, né? Até o momento em que ele é tombado na década de 60, que coincide com a municipalização da Companhia de Gás e depois o fechamento dessa loja para que o Solar da Marquesa virasse a sede da Secretaria Municipal de Cultura e depois abrisse ao público em 1992. Nessa foto, que é a foto mais antiga que a gente consegue localizar, né? Do acervo, inclusive, do Museu da Cidade de São Paulo, que além do acervo arquitetônico, possui outros acervos, como de imagem e de bens móveis, essa foto é do militão Augusto de Azevedo e o Solar da Marquesa é visto nesse terceiro plano, lá no fundo, com uma fachada que, assim, conserva ainda hoje algumas características, mas também tem muitas mudanças em relação à sua afeição atual. Quando o museu foi reconhecido como patrimônio, né? Ele teve um olhar do patrimônio ao longo do tempo que teve muita vinculação ao período imperial da cidade, né? Um interesse, principalmente porque no Condefat, ele foi tombado pelo órgão estadual, né? De proteção ao patrimônio. E o Condefat, naquela época, se confundia bastante a atuação com o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico, porque a presidenta do Condefat também tinha sido presidenta do IHGB e ela já tinha, antes do Condefat ter sido organizado, fundado, já tinha um olhar sobre a preservação desse imóvel como um exemplar do período imperial da cidade. Mas, ao longo dos estudos sobre o tombamento, sobre esse processo e a pesquisa, a gente pode identificar que ele foi tombado principalmente a partir de um olhar de... Bom, da sobrevivência, né? Como eu disse, que é numa região que já foi muito verticalizada, muito modificada e sobreviveu de alguma maneira, então tem esse viés, o tombamento, mas também tem essa nomenclatura, né? Essa designação como o último exemplar residência urbana do século XVIII na cidade. Então, no momento em que ele é tombado, ele é reconhecido como um espaço que foi uma residência, né? Um espaço doméstico, apesar de... Principalmente, a fachada já tinha sido modificada, provavelmente pela cura metropolitana, né? De acordo com algumas documentações que foram possíveis de investigar. E, a partir de dentro, também tinha sofrido muitas modificações, principalmente no térreo, por causa da abertura da loja, mas, mesmo assim, ele ainda era caracterizado pelo patrimônio como o último exemplar residencial urbano. Então, tinha a ver com essa domesticidade. E, desde então, também o nome foi consolidado, né? Como o solar da Marquesa de Santos. Então, ao mesmo tempo que era um exemplar residencial, ele tinha exatamente o nome da residência da pessoa mais, entre muitas aspas, ilustre que tinha residido nesse local, né? Então, a partir desse momento, a gente... A partir desse momento não, na verdade, já antes a gente conseguia pensar... Evidenciar as confusões entre a residência da Marquesa Marquesa e a memória dela, né? Que é uma personagem de destaque do período imperial do Brasil, né? Enfim, por N razões. Entre elas, uma pessoa que tinha um círculo social e uma influência política, né? No Brasil, uma das poucas mulheres, inclusive, né? Que está ali registrada como uma pessoa influente. E o olhar do patrimônio, por um lado, não deu muita atenção para essa fase, né? Inclusive, os projetos de restauro também, depois, quando vieram nos anos 80 e depois, nos anos 2000, teve que fazer algumas modificações de novo no restauro, mas o projeto principal era de uma pesquisa dos anos 80, não levava em conta especificamente a fase de residência. Então, era uma... Tentava evidenciar todas as modificações. Essa foto do meio, por exemplo, é uma janela arqueológica que foi mantida aberta, né? Que mostra a técnica construtiva, né? Da taipa de pilão, do andar térreo. E essa outra foto da direita é a configuração do piso térreo, então, que já não tem mais muitas características de residência, né? E foi mantida dessa forma. Eles evidenciaram no piso algumas das paredes divisórias encontradas nas escavações, mas ele não tem essa característica de residência mais, né? Essa foto já nem é tão recente, faz muito tempo que eu não vou lá por causa da pandemia, né? Mas, mesmo assim, ele é reconhecido como um espaço doméstico e, se a gente for se atentar, tem algumas questões materiais que ainda são guardadas, né? Que ainda remetem a esse espaço da casa, de uma casa nobre do século XIX, né? Então, por exemplo, esse pátio interno, além da técnica construtiva, né? Que ainda resiste lá, a taipa de pilão nas paredes de fora e nas paredes internas, a taipa de mão, principalmente. Mas esse pátio, que, de acordo com as escavações, ele já era do... tem um calçamento que remete ao início do século XIX, então, já era da característica da residência. As divisões dos cômodos, principalmente no primeiro andar, né? Já que é um sobrado, em cima se manter, as paredes foram mais mantidas do que embaixo, justamente porque, durante as modificações, o funcionamento da loja foi só na parte de baixo, né? Júlia, com licença, é só porque faltam cinco minutos. Tá certo, obrigado, Felipe. E algumas pinturas morais, né? No primeiro andar também. Então, isso conserva um pouco da materialidade da residência. E também tem um outro objeto que conserva uma certa materialidade de uma residência, de um vestígio de residência, que é uma banheira, que é o único objeto exposto de maneira definitiva desde que abriu a casa, em 1992, que é essa banheira que fica numa localização bastante duvidosa, vai para os estudos, né? da ocupação doméstica, né? Do século XIX, que é uma banheira que a própria prefeitura reconhece, que tem uma origem desconhecida, mas que em si representa muito desse espaço doméstico, visto que não tem outros objetos que remetam a essa ocupação. Quando eu terminei a pesquisa, na verdade, também tinha um pouco, algumas vitrines com objetos escavados na arqueologia, que também tem um uso doméstico, mas são fragmentos, né? De pratos, de tigelas, misturadas com algumas outras, com alguns outros objetos que foram encontrados que não têm necessariamente referência ao uso doméstico. Então, essa banheira, ela marca muito, né? A visitação, o interesse das pessoas e esse espaço como um espaço doméstico, íntimo, ainda que ele não tenha essa, ainda que o lugar e tudo possa ser muito questionado. E, basicamente, a partir dele e também por causa das histórias, a casa da Marquesa também tem essa domesticidade subjetiva, né? Para ser visita, principalmente, porque visita em busca dessa personagem, né? Então, e aí eu trouxe um trecho da Lourdes Horta, porque ela fala que, né, mesmo quando não há mais vestígios concretos da passagem no local, a casa é mais um memorial do que uma casa real, é um local consagrado pela própria força do seu dono, que, nesse caso, é a dona, que é a Marquesa de Santos, que é uma personagem que, assim, as pessoas já viram, já viram nas novelas, já viram nas minisséries, já ouviram falar de diversas formas, muitas vezes não da melhor forma possível, e elas vão em busca desse lugar. E aí um recorte de jornal da época do tombamento, né, para evidenciar que se imagina muito a Marquesa dentro daquela casa, mesmo que seus vestígios não estejam mais tão presentes materialmente, né? Então, a Marquesa aproveitava para a exibição da sua joia, sua famosura, seus vestidos caros. E aí a outra, a outra é um registro de um livro de visitação, porque o público vai em busca dessa presença dela, nem que seja uma força, né, assim, essa força dela subindo as escadas, enfim, tem esses relatos que são muito interessantes de acompanhar, justamente porque eles fazem parte de uma formação dessa imagem dessa personagem e desses estereótipos femininos que são impostos a essa personagem, que foram construídos ao longo de quase dois séculos da vida dela, né, em que ela foi realmente muito retratada, muito questionada, né, de diversas formas. Então, umas considerações finais da minha, da pesquisa, dessa apresentação, né, enfim, que eu acho que tem muitos debates que podem ser feitos. Apesar do edifício ter uma sobreposição de usos e vínculo com todas as etapas da construção, esse espaço doméstico, ele ainda é muito requisitado, muito investigado pelas pessoas que vão lá, apesar de o museu em si ter tratado um pouco na sua trajetória sobre a memória da Marquisa de Santos, inclusive sobre a materialidade do edifício como um edifício de interesse para visitação, né, a Beatriz Arruda, uma museóloga, ela pesquisou sobre o museu e ela entende que muitas vezes o museu, ele tratou essas casas e todo esse material, todo esse documento arquitetônico como invólucro das exposições e aí uma outra consideração que é a permanência da memória da Marquesa no imaginário popular, então isso faz com que as pessoas vão buscar a sua casa lá dentro, né, e isso faz com que a mediação seja sempre acionada, né, dos educadores e educadoras para, em busca, né, desses vestígios e como isso é potente na desconstrução mesmo dos mitos, né, que formam não só essa mulher, mas como isso é potente para abrir esse diálogo sobre a ocupação das residências, sobre o papel das mulheres nos espaços domésticos, inclusive trazendo outras mulheres que ali passaram, porque a Marquesa não era uma dona de casa, né, dada a sua posição nobre, ela também tinha pessoas escravizadas trabalhando, enfim, então tem uma potência de trabalhar o espaço doméstico. E eu trouxe essa última imagem, como eu disse, desde o final da pesquisa algumas coisas mudaram, eu entrei em contato com o pessoal do museu recentemente para, enfim, para ir pegar umas coisas lá que eu ainda tinha, depois que eu saí, né, saí em 2018, e o curador que ainda é responsável lá, ele me mandou esse folder falando que o meu sonho estava realizado, que eles vão fazer, inaugurando uma exposição sobre ela, né, que era uma das demandas maiores do público, que era o seu sumiço, né, nos espaços daquela casa, enfim, o seu sumiço oficial, né, enquanto ela ainda transitava muito por isso, eu ainda não vi a exposição, mas fica aí para a gente depois fazer outros trabalhos. É isso. Obrigada, Júlia. Passa uma palavra para a professora Joana Mello. Bom dia. Vocês estão vendo? Sim. Bom, então, se o solar que a Júlia estudou é da Marquesa, né, na sua representação, as residências unifamiliares que eu vou trabalhar aqui com vocês, no Sumaré, elas são primeiro dos seus arquitetos e depois dos seus proprietários, né. Eu estou falando aqui da residência projetada pelo Vila Nova Tigas para o Juliano Kizapsky, a residência Icaro de Castro Mello, feita para ele e sua família, e a residência projetada pelo Oswaldo Corria Gonçalves para o Michel Abujemba, né. São obras que representaram seus autores, jovens arquitetos entre 34 e 39 anos de idade, formados entre 11 e 17 anos, que faziam parte de um mesmo grupo que se reuniu em torno do IAB e da FAUSP, bem como de instituições culturais como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e que seguiram juntos até os anos 60, compartilhando, desculpa, o compromisso de consolidar o campo profissional e de difundir a arquitetura moderna, né. Uma arquitetura específica, local, dita brasileira, que foi ganhando força a partir dos anos 40 até se consagrar nacional e internacionalmente, pelo menos entre as instâncias de consagração e conservação, e que se caracteriza em linhas gerais por pilotistas, coberturas UV, rampas e lajes e acessos curvilíneos, janelas em fitas ou grandes planos de vidro, bris e soléis, jogos de volumes ordenados no equilíbrio dinâmico, jardins e painéis, painéis murais e jardins de gulé-max. Não à toa, são obras apresentadas pelos arquitetos e reconhecidas pelos conselhos editoriais e purotariais de periódicos, publicações e exposições de época, né. Obras que eles representavam profissionalmente, desculpa, mas também socialmente, uma vez que dois deles, né, escolheram, então, essa linguagem para construir as suas próprias casas, fazendo delas pontos de encontros e de eventos no campo arquitetônico, adotando a linguagem do moderno brasileiro para o conjunto de edifícios construídos por eles até meados dos anos 50, né. Essas casas construídas entre 49 e 52, elas foram construídas após a Exposição Brasil Vios e a primeira Bienal de São Paulo, e são casas de arquitetura, como a gente sabe, que iam sendo paulatinamente conhecidas, né, e admiradas pelo público leigo, né, uma vez que também eram conhecidas nesses eventos e também pela produção que o Estado desenvolvia de uma maneira geral a partir dos anos 30 e em São Paulo sobretudo a partir dos anos 40, né. Mas além desses fatores, o reconhecimento internacional, o papel do Estado e essa contribuição que eu venho tentando desenvolver junto com outro conjunto de pesquisadores, a receptividade dessa arquitetura, ela acontece também porque ela começa a ser vinculada em revistas de decoração e de variedades como a Casa Jardim e a Revista Cruzeiro em um momento em que a cidade, não só São Paulo, mas as cidades capitais, elas se constituem não só como espaço de trabalho, mas também de lazer, de serviço, de consumo, com incremento de lugares de encontro e de sociabilidade fora do espaço da imidência que permite mudanças nos modos de morar, né. Um momento, então, marcado por mudanças sociais de gênero e familiares que modificaram o espaço urbano e doméstico cujo rearranho vai se alinhar com a afirmação do American Way of Life e a constituição de um modo de morar mais despojado, menos hierarquizado, que podia ter como palco uma sala de estar integrada com a sala de jantar e o jardim e que atendia a família, mas também a eventos de recepção. Parece ser esse conjunto de mudanças sociais que iam ao encontro das concepções de morar dos arquitetos modernos e esse encontro, vamos dizer assim, que do meu ponto de vista parece explicar a aceitação dessa arquitetura pelo ponto público leigo, né, entre outros fatores já estudados. Então, quando a gente avança na pesquisa, o que a gente nota é que com o passar dos anos, né, a reorganização dos espaços da casa, ela vai acompanhar um movimento que a princípio a gente identifica relacionado só com a arquitetura moderna, por exemplo, a racionalização da cozinha, a integração dos ambientes, né, entre sala de jantar e sala de estar, mas que na verdade era um movimento de transformação que ia acontecendo independente da linguagem arquitetônica adotada. Ao mesmo tempo, nas residências analisadas e outras que a gente classifica mais facilmente, vamos dizer assim, como modernas no período, alguns costumes, né, mais tradicionais permanecem, né, seguindo de modo, de uma maneira mais ou menos restrita as separações entre as zonas de serviço, íntima e estar, entre espaços masculinos e femininos, entre zonas de trabalho manual e intelectual e ou de descanso. Então, o que eu vou tentar mostrar muito rapidamente para vocês é como isso é possível se ver, né, nas residências que eu aqui escolhi para depois a gente voltar ao tema da disseminação da arquitetura moderna a partir dessa perspectiva de que é esse encontro que nos ajuda a entender por que há um certo sucesso, vamos dizer assim, pelo menos entre um certo público, né. Então, começando pela residência Kizakse, né, embora seja possível dermacar, né, na planta as áreas sociais de serviço íntima, a disposição espacial dela e certos elementos arquitetônicos embaraçam os limites entre essas três zonas, tais como o cachilho de piso a teto na fachada da residência voltada para a rua que deixa à vista todo o interior da casa, a disposição e meios níveis dos ambientes de maneira que a sala de jantar e cozinha ficam no mesmo nível dos quartos e uma das portas dos quartos dando inclusive diretamente para a sala de jantar e para a rua, o pé direito típico entregando os diversos andares e os ambientes da área social e íntima, a circulação por apenas uma porta de entrada o que fazia com que os moradores visitantes e empregados se cruzassem. Há portanto uma atitude projetual clara de rompimento como modo de morar burguês do Partido Arquiteto que como a gente sabe artigas um arquiteto politicamente engajado membro do Partido Comunista que pensava a arquitetura como um caminho de reflexão e transformação do mundo. Uma proposta que foi aceita pelo cliente Julian Zapsky como a gente sabe a princípio pela referência a seu nome na revista Acrópole e pela maneira como a bibliografia nomeia a casa. Só que se quando a gente investiga um pouco mais a gente descobre que Zapsky era um imigrante polonês um médico especialista em saúde pública que se interessava pelo mundo das artes entre outras coisas porque ele era casado como um imigrante alemã judia a fotógrafa Alice Brin. O aceite da proposta de artigas é compartilhado portanto pelo casal incomendante como nos atesta o título da obra que aparece na arquitetura moderna do Henrique Minden um único à época pelo que eu pude levantar que faz referência a ela e a casa muito provavelmente porque a conhecia do círculo artístico paulistano. Na verdade como vai mostrar para a gente a Camila Gui Rossati é possível acreditar que a encomenda da casa de artigas não se deu tanto por Kizapsky quanto pelo casal na medida em que Alice Bril que conhecia inicialmente o arquiteto sua companheira Virgínia no grupo Santa Helena do qual participava foi por meio então do trabalho que ela vai conhecer também o seu futuro marido Kizapsky quando ela é secretária da família e com ele ela vai dividir o interesse pelas artes tanto que o marido vai participar com ela também da fundação do UMAN e acompanhá-la incentivando a sua carreira como fotógrafa é portanto aqui nesse caso pelo laço das artes e não tanto pelo laço político porque eles não eram membros do partido comunista que se estabelece o vínculo entre o casal e o arquiteto e que a encomenda é feita dando ao arquiteto carta branca para que ele escolhesse o terreno e desenvolvesse a concepção da casa essa decisão exigiu um maior investimento por parte do casal e colocou uma certa tensão nas concepções de morar diversas entre o arquiteto o casal e a dona de casa reveladas pelo incômodo em relação a falta de privacidade e a falta de funcionalidade das áreas de serviço sobretudo pela localização da cozinha no pavimento superior que implicava que o caminho das compras e do lixo cruzassem a sala de jantar aqui está nada contudo que abalasse de modo definitivo a aderência do casal em relação à residência é possível afirmar que o mesmo se deu no caso da encomenda da residência é a michelle abujanga aqui também a encomenda tem menos relação com o médico michelle abujanga filho de imigrantes sírio-livaneses do que com a sua esposa a médica filha de imigrantes portugueses Ligia Monteiro Ferreira Janra prima do arquiteto Oswaldo Correia Gonçalves o casal se conheceu na faculdade de medicina e seguiram exercendo a profissão ao longo de toda a carreira Ligia se interessava pelas artes mas também sobretudo pela arquitetura lendo revistas como Casa de Jardim e Revista Cruzeiro tal interesse pela arquitetura se revela pela encomenda e nos documentos sobre a guarda da família onde se vêem anotações da médica nos memoriais e desenhos indicando a necessidade de certos equipamentos como torneira de água quente e tanque na área de serviço pela narrativa familiar e esses documentos parece que foi ela quem mais acompanhou o projeto a Orba intervindo de modo mais ativo o que parece na sua concepção com tudo Oi Cinco minutos Contudo diferentemente do que a gente viu na Casa Abril que o ordenamento geral da casa é menos radical mantendo de maneira mais amarcada as zonas de estar íntimo e serviço a diferenciação entre tadas de serviço e social a divisão por gênero e o apagamento das áreas de trabalho manual por meio do painel de Clóvis Garciano e isso se deve tanto em função do perfil do arquiteto quanto dos clientes ao mesmo tempo nota-se a integração entre as áreas de estar e serviço como lugar de convívio familiar e de visitas e a assimilação da linguagem moderna admirada pelo campo das artes em geral pelo casal uma assimilação que como eu mencionei anteriormente tinha a ver com o circuito cultural por eles frequentar essa identificação da linguagem moderna com a vida contemporânea com o progresso está presente também na residência do arquiteto Ícaro de Castumelo aqui sua esposa Zilá Carvalho de Castumelo não desempenhou o mesmo papel de Alice e Lígia ao contrário das anteriores Zilá não terminou os estudos foi educada para casar desempenhando o papel de esposa dona de casa e mãe e como tal ela é consultada pelo marido arquiteto sobre o projeto da residência como na casa Oswaldo Correia Gonçalves aqui também não há propostas radicais de mudança do morar burguês a manutenção permanece das zonas de social íntimo e serviço a separação entre entrada social e de serviço a separação por gênero o interessante nesse caso é pontuar que Zilá aprova a integração da cozinha com a sala de jantar por meio de um balcão que deixava vista essa área normalmente escondida da residência ao menos no Brasil a despeito do trabalho cotidiano da cozinha ser desempenhado pelas duas empregadas do casal Isabel e sua filha tal aceitação assim como a integração da sala de estar com a sala de jantar e seus mobiliários tem relação direta com a aderência do casal ao American Way of Life ao elogio de uma vida prática de jantares à americana de recepções descontraídas produzidas com os últimos eletrodomésticos que o casal importava dos Estados Unidos então para fechar nesse debate sobre a disseminação da arquitetura moderna parece ser fundamental a compreensão de quais foram os seus moradores quais foram os seus consumidores e como eles se relacionaram com o ideário moderno da vida da arquitetura proposta pelos arquitetos modernos entre as décadas 40 e 60 e aí segundo aqui a Camila Guirossati é possível pensar então que as relações de encomenda da casa não se dão pelas contingências mas pelas afinidades que ligavam clientes a arquitetos identificação que pressupõem preferências gostos e práticas sociais comuns que se ajustam em disposições estéticas e éticas essa perspectiva do meu ponto de vista permite avançar qualificando o aceite dessa linguagem arquitetônica seus sentidos e investigando também os modos de morar e as formas de organização dos espaços seus usos papéis desempenhados pelos diversos elementos da arquitetura assim entre representações e experiências profissionais e também de gênero entre produção e consumo acho que vamos avançando e adençando as análises da arquitetura moderna brasileira é isso Obrigada Joana pontualíssima bom acho que a próxima sou eu vou tentar compartilhar a tela vocês estão visualizando já? sim tá então vou começar eu para tentar me conter no tempo dado vou ler alguns trechos mas também vou me colocar para comentar alguns alguns dos desenhos que eu trago aqui que acho que dialogo diretamente com as questões que a Joana trouxe também as leituras de espaço também que ela propõe pelas plantas bom mulheres cotidianos familiares e projetos de moradia são temas centrais deste trabalho que parte de uma tipologia arquitetônica específica para desencadear suas reflexões os apartamentos modernos duplex o discurso de ter uma arquitetura voltada para novos modos de vida foi bastante difundido sugerindo que as novas construções propiciariam o uso do tempo de maneira mais produtiva eficiente consequentemente possibilitando mais momentos de lazer e cuidado com os corpos e garantindo uma vida mais saudável e equilibrada para seus moradores preocupações que estão na agenda dos profissionais que pensaram o crescimento da cidade durante o século XIX e século XX neste contexto a gente tem algum microfone ligado acho que é da Camila se alguém puder desligar obrigado neste contexto profissionais de diversos campos de atuação discutiram como propor novos arranjos habitacionais que assegurasse a saúde e higiene das famílias garantindo iluminação insolação e ventilação e que possibilitasse a economia de tempo nas atividades domésticas além de baixo custo de produção arquitetos engenheiros reformadores sociais se mobilizaram analisando o cômodo das casas os movimentos dos membros da família e seus espaços os mobiliários existentes de maneira a lançar novos arranjos a um custo cada vez menor as ideias e os debates circulavam entre os profissionais nos congressos palestras exposições e periódicos dos vários continentes entre as soluções projetuais estava esta do apartamento duplex relacionado a racionalidade espacial economia construtiva e transformação da vida doméstica no caso dessa fala buscarei apresentar inicialmente o debate sobre a questão da habitação que ocorria nas primeiras décadas do século XX de maneira a analisar a tipologia do apartamento iniciando pelo primeiro conjunto desenvolvido pelos arquitetos modernos soviéticos na década de XX demonstrando sua utilização em conjuntos de grande escala até chegar em habitações propostas como o de Le Corbusier em meados da década de 40 e entendendo a difusão do modelo e a ampliação de suas áreas na década de 60 o primeiro conjunto moderno de habitação com unidades duplex foi o Narcofim esse que a gente está vendo aí na apresentação projetado pelo arquiteto Moisés Nisburg que materializava as discussões anseios e propostas do conjunto de arquitetos modernos soviéticos na década de 20 em torno da casa comunal um complexo residencial com serviços integrados que demonstraria para seus moradores o modo de morar como o modo de vida do trabalhador soviético se diferenciava daquele burguês tradicional proposta baseava-se na libertação das mulheres dos trabalhos domésticos e da educação pública das crianças o apartamento o apartamento foi projetado tendo em vista a redução das áreas mínimas familiares e a construção de equipamentos coletivos gerenciados pelo Estado para a vida doméstica importante lembrar que os arquitetos modernos soviéticos estavam bastante atentos à discussão que acontecia entre os arquitetos alemães e de outras regiões da Europa sobre a discussão do espaço mínimo bom eu acho que essa é uma foto clássica que está na abertura da apresentação que eu já trouxe algumas outras falas que mostra em várias a defesa dessas ideias desses espaços mínimos que as mulheres ficam livres da educação dos filhos e do trabalho doméstico de maneira que elas possam se debruçar sobre um trabalho intelectual mental diferente daquele trabalho vinculado a práticas manuais então a gente vai trouxer algumas imagens de alguns desses conjuntos de como eles são apresentados e representados de como essas mulheres são expostas também tentando demonstrar que modo de vida é esse que se propunha nesses espaços bom a expansão e consolidação da tipologia duplex na Europa e na América Latina ocorreu no contexto do pós-segunda guerra como alternativa para habitação de massa com áreas mínimas entre os exemplares mais conhecidos tem a unidade de habitação de Marsella de Le Corbusier de 1945 o conjunto presidente Miguel Alemã na cidade do México desenvolvido pelo Mario Pani em 1947 os edifícios do bairro da Estaca desenvolvido em Lisboa no final dos anos 40 em 1949 e o Hobie Hood Garden desenvolvido pelo casal Smithson entre tantos outros que demonstram o alcance deste desenho e a discussão dos novos modos de morar moderno na pesquisa do pós-doutorado vou analisar cada um deles as representações os espaços as plantas aqui só queria trazer um pouco desse panorama geral de como essa ideia se difunde a unidade de Marsella talvez seja o exemplo mais famoso dessa organização espacial e assumiu diálogo direto com o exemplo soviético diversas atividades urbanas coletivas foram propostas no interior do próprio conjunto comércio serviço recriação e educação foram distribuídas entre o terraço e os outros pavimentos o 17º andar conta com a creche enquanto o terraço e o jardim abriga equipamentos esportivos e recreativos além de uma piscina rasa no entanto a ideia contrasta com os exemplos soviéticos ao voltar para dentro dos seus apartamentos os espaços de preparo e consumo das refeições ao acolher a vida familiar em suas salas e varandas amplas o projeto da cozinha dos apartamentos da unidade de Marsella foi desenvolvido por Charlotte Perriand e planejada para ser reduzida produzida em massa cozinha dispõe às famílias dos equipamentos necessários para o armazenamento e preparo dos alimentos e limpeza dos utensílios e louças utilizando ácido inoxidável nas bancadas e cores nos mobiliários neste caso assim como em tantos outros localizados os espaços são pensados para tornar o trabalho doméstico mais prático e menos cansativo aliviando a vida das mulheres na tarefa cotidiana do lar vale ressaltar que o alívio não significa liberdade total dessas obrigações prova disso são as fotografias regularmente apresentadas dos interiores desse apartamento especialmente na época da inauguração em que mulheres são comumente registradas costurando cuidando das crianças cozinhando ou olhando a paisagem um contraste direto com aquelas imagens vinculadas ao exemplo soviético no caso brasileiro os apartamentos duplex foram utilizados em diversas iniciativas privadas e estatais dentro do contexto de modernização das cidades e na busca por novas possibilidades de desenho de organização espacial que tentasse suprir a demanda habitacional existente entre os muitos exemplares levantados e analisados ao longo da pesquisa gostaria de trazer aqui dois interessantes conjuntos um na cidade de São Paulo outro no Rio de Janeiro que podem demonstrar como a questão do trabalho doméstico e a responsabilidade feminina foram pensados na área central de São Paulo por iniciativa do estudo de aposentadoria e pensões industriários e API foi construído o edifício Japurá projetado em 45 pelo arquiteto Eduardo Nis de Mello o conjunto Japurá marcou a paisagem pela presença de duas torres de habitação no mesmo terreno enquanto a mais baixa composta por kitnets destinados e isso está muito claro no memorial a jovens solteiros homens e comércio a grande torre tem 14 pavimentos e abriga 288 unidades de apartamentos duplex que proporcionam a divisão entre espaços íntimos e sociais e permitem grandes economias da construção os apartamentos duplex distribuem suas áreas sociais nos andares inferiores em sala cozinha dispensa e hall enquanto os apartamentos superiores abrigam dois quartos e o banheiro Nietzsche de Mello listou entre as vantagens da tipologia duplex questões de ordem econômica não havendo corredor comum nos andares destinados aos dormitórios também ele defendia que o número de paradas dos elevadores fica reduzido à metade tornando-os mais econômicos e eficientes além da economia de volume do pé direito algumas imagens revelam a intenção do arquiteto em promover sua concepção sobre o moral moderno em todas as pranchas do projeto são apresentados balões com a prática de seus usuários Colomina já aponta que o desenho é um instrumento de pesquisa é uma técnica para superar o fechamento obsessivo do objeto que deve ser incorporado ao processo os desenhos apresentados em um livro sobre o empreendimento e reproduzido exaustivamente na revista Metrópole e todas as publicações que tratam do Japurá demonstram as possibilidades demonstram as possibilidades de atividades nas áreas comuns aqui sim como nos espaços íntimos do conjunto vocês podem ver que na prancha relativa ao pavimento superior essa aqui os balões os desenhos se referem a atividades desempenhadas pelas mulheres nos interiores dos apartamentos duplex lavar e costurar nas áreas comuns essas mulheres também tem outras possibilidades de lazer na cobertura uma figura olha o horizonte a gente pode ver aqui também duas figuras aguardam sentadas as crianças brincando uma repousa na espreguiçadeira e assim é vai então e no pavimento terra onde está falando dos espaços de comércio a gente pode ver por exemplo uma mulher fazendo as unhas tomando uma bebida e enfim as ilustrações representam essas mulheres em dois estereótipos femininos a mulher responsável pelo cuidado da casa e pelo cuidado com o seu corpo um outro projeto de impacto que se refere aos conjuntos adicionais de caráter social é o conhecido pedregulho que foi tão estudado pela professora Flávia Brito também empreendimento desenvolvido pelo departamento de habitação popular sob a direção de Carmen Portinho o conjunto é formado por uma grande torre curva de apartamentos duplex e kitnets dois blocos residenciais também de apartamentos duplex além de mercado lavanderia centro de saúde escola piscina vestiário e ginásio de esportes todos eles voltados para atender a demanda dos moradores formando uma unidade de vizinhança ideia amplamente defendido por Carmen Portinho a escola da tipologia duplex certamente se relaciona às pesquisas realizadas por Carmen sobre o programa de reconstrução de cidades destruídas pela guerra época em que esteve na Inglaterra com a bolsa de estudo do governo britânico dessa maneira as habitações têm suas áreas reduzidas para diminuir os custos e também para incentivar o uso dos equipamentos coletivos que colaborariam para maior liberdade em relação às atividades domésticas bom se o apartamento se o duplex moderno surgiu como alternativa para habitação de massa com áreas mínimas em poucas décadas algumas experiências já demonstravam que essa tipologia poderia ser explorada comercialmente por famílias mais abastadas interessadas em apartamentos amplos a análise das plantas dos grandes edifícios de apartamentos brasileiros demonstra que o duplex possui um apelo menos ligado à funcionalidade ou à dinamização dos ambientes domésticos mas principalmente à questão de distinção socioeconômica em conjuntos habitacionais como o STER projeto de Ademar Marinho e Vital Brasil o edifício Eiffel do projeto de Oscar Niemeyer acompanhado do professor Carlo Lemos ou no Caledônia no Parque Guine projeto do Lúcio Costa de 1948 a presença dos dormitórios de empregada acesso social de serviços separados uma questão que a Joana já tinha apontado anteriormente contradizem os princípios de emancipação individual das experiências europeias do entreguerras e demandam o incremento da área que afeta até mesmo a leitura tipológica desses imóveis em vez de compacidade das proporções que exigiriam a coordenação funcionária dos apartamentos sobressais uma associação direta com os sobrados empilhados as amplas áreas sociais e de serviço coexistentes atestam que mesmo com a modernidade exposta nas técnicas construtivas e no despojamento ornamental qualquer grupo familiar poderia habitar esses conjuntos Sabrina o tempo tá falta três minutos tô concluindo obrigada bom esse trabalho ele se propôs apontar como a ideia de morar em níveis esteve associada à economia construtiva e como esse discurso se perdeu nas experiências realizadas ao longo das décadas se a discussão de habitação mínima e a proposta do tipo F na experiência soviética realizada nas primeiras décadas do século XX tinham como fim economizar a construção dos conjuntos habitacionais a partir da restrição das áreas de circulação e a substituição das áreas de serviços de cada família por equipamento coletivo ao longo das décadas os empreendimentos habitacionais se utilizaram da tipologia e perderam essa consideração econômica a ideia da racionalização do trabalho a partir de seus espaços e de seus equipamentos relacionava-se com a possibilidade de libertar ou pelo menos aliviar o fardo doméstico das atividades do cotidiano familiar assim novos desenhos para a cozinha foram propostos até mesmo suprimindo espaços em diversos empreendimentos sugerindo novas trocas que permitiram as mulheres ficarem menos sobrecarregadas mas no caso brasileiro os modos de morar permaneciam tradicionais como a demonstração de que as famílias que optavam por vida nos condomínios poderiam ser respeitadas assim o discurso da economia e da funcionalidade apresentado em diversos cálculos diagramas projetos e textos ao longo das primeiras décadas do século XX se perdeu à medida que a tipologia se ampliava ampliava seu programa em função de áreas maiores destinadas ao convívio social e aos serviços em uma tentativa de atrair investidores interessados em edifícios com a estética vinculada à arquitetura moderna e com a organização espacial tradicional também nesses casos a pesquisa aponta que as mulheres se alternavam que o papel das mulheres se alternava entre a dona de casa responsável pelas atividades domésticas e essa nova personagem da sociedade moderna que usufruía da liberdade de viver a cidade obrigada continuamos bom eu acho que eu passo a palavra agora para a Rafaela olá bom dia então vou compartilhar minha tela aqui se alguém não tiver vendo será que vocês estão vendo estamos vendo sim sim legal obrigado bom então essa pesquisa eu vou mostrar o resultado parcial da minha pesquisa de doutorado eu fiz uma análise de três publicações o cigarro cruzeiro e caso jardim eu analisei tanto antigos que tratavam de decoração da sala de quarto de cozinha também até das propagandas dos eletrodomésticos entre os anos de 1950 e até 1969 a ideia central da pesquisa é entender como esse espaço doméstico está sendo inserido nesse espaço doméstico esses eletrodomésticos no qual é enfatizado o discurso da eficiência do tempo mas também permanece a ordem social da família e mantém então as mulheres sejam empregadas sejam donas de casa como as responsáveis pelo cuidado e pela higiene do lar então é só ter um verniz de modernidade não tem de fato nenhuma mudança mais drástica com relação a cozinha especificamente as cozinhas do começo do século XX que elas começam a ser pensadas pelos sanitaristas pelos arquitetos pelos engenheiros como espaços a serem cuidados bem cuidados e higienizados organizados começa a se ter uma disseminação principalmente para as classes mais altas dessa cozinha laboratória é uma cozinha com forma e material para facilitar a higiene mas ainda assim ele é um espaço reservado para a produção do alimento e a partir de 50 essa cozinha começa a ser assim como a sala de jantar vai ter o espaço compartilhado com a sala de visitas a cozinha também vai se tornar esse espaço de consumo de alimentos então não é só a dona de casa ou a empregada que vai estar circulando nesses espaços mas outros atores da família como o pai da família como os filhos então a cozinha ela passa a ser sugerida como um espaço a ser decorado como um espaço a ser agradável esteticamente agradável e vai além simplesmente dos azuleses e pisos brancos e de toda a funcionalidade que é proposta nessa cozinha laboratória do começo do século XX então aqui eu trouxe para vocês uma tipo é uma resposta um leitor na revista Cigarra esse suposto leitor é o doutor Antônio Carlos de Andrade Soares de Salvador e ele pergunta como é que ele pode tornar cozinha refeitório veja não é a copa ainda porque hoje a gente fala de copa ele chama aqui de cozinha refeitório diferente e moderna ele usa o termo da modernidade né a sugestão da revista é que as banquetas então sejam em número suficiente para que todos possam sentar e comer e elas sejam de plástico de coisa lavável né de material lavável facilmente higienizável e as paredes aí os azulejos eles têm um toque de cor o chão o piso possa ser em formato de xadrez né então já começa em 1955 a gente já tem aí essa essa mudança da da imagem da cozinha né a cozinha ela começa a se tornar um espaço que vai romper as tradições a tradição do fogão a lenha né a produção dos materiais e dos objetos que são usados né a panela de barro a vassoura ela não vai ser produzida dentro mas vai ser buscada através vai ser comprada né são objetos que vão ser comprados e que vão ter ali uma questão estética envolvida uma questão de tecnologia envolvida e tudo mais então tem essa mudança aí de como se vê a cozinha como você usa a cozinha e também o consumo né o aumento do consumo de produtos industrializados principalmente né três anos depois a gente tem na revista Casa Jardim ela traz um artigo é uma resenha na verdade de uma exposição que acontece na França essa resenha ela é traduzida né e essa exposição seria da da Casa do Futuro na verdade o o título do artigo não é nem sobre a Casa do Futuro né ele já traz a dona de Casa do Futuro né e já vai remeter um pouco assim ao estilo de vida moderno que de novo vai estar ligado a esse consumo é e nessa casa assim essa exposição ela mostra é quase ficcional exagerado então é uma cozinha cheia de monitores onde a mulher ao mesmo tempo vai estar cozinhando vai estar monitorando as crianças pelos monitores a cozinha também não é feita a mão né tem uma série de botões que a dona de casa vai acionar para preparar o alimento então beira assim a ficção científica aí essa exposição e assim é muito interessante que a revista Casa Jardim ela traz esse artigo é super curto né é uma revista super curta mas é bastante interessante da cozinha que não está no alcance nem da dona de casa de classe alta nem da dona de casa de classe média que a classe média está surgindo agora no Brasil nesse período com mais força mas logo abaixo tem uma propaganda da Mesbla né que mostra e estimula o consumo então da cozinha possível no momento né uma cozinha com móveis planejados ter todo o cuidado do piso também iluminação do lado da imagem da cozinha temos um desenho de uma mulher jovem branca provavelmente uma dona de casa provavelmente aquela que está interessada em consumir essa nova cozinha né além eu vou dar um resumão assim então eu vou passar desses artigos desses alguns artigos que eu pesquisei que eu estou trazendo aqui porque tem vários outros eu vou passar para as propagandas porque as propagandas também são importante meio de difusão né desses eletrodomésticos porque elas trazem imagem elas trazem o modo de uso elas estimulam os novos costumes que esses produtos vão trazer para a vida né do dia a dia das pessoas e a mudança aí do consumo muitas vezes tá e entre esse período 1950 até meados de 1960 essas propagandas aumentam bastante nas publicações né então assim a gente tem um um boom aí dessas propagandas e especialmente a mais expressivo a revista que tem mais propagandas é a Cruzeiro por ela ser semanal por ela ter a sobrevivência dela ligada aí com a propaganda né com eles faziam contratos com os patrocinadores já estipulando o número de tiragens né de revista então ela não por acaso é a que mais tem quantidade de propagandas né a revista Casa Jardim por ser mensal ela tem um número bem expressivo de propagandas também e a cigarra é bem menos a cigarra ela tem uma ela já tem uma é um perfil diferente de revista né e ela tem menos muito menos de propaganda embora ela seja uma revista voltada também do feminino mas são outras questões que aparecem às vezes muitos produtos de cosméticos né alguns remédios e tal aparece propaganda de eletrodomésticos mas é bem menos então para analisar como são muitos tem aspirador de pó tem enfim enceradeira né eu fiz um recorte de quatro eletrodomésticos máquina de lavar roupa batedeira e geladeira e liquidificador então dois eletrodomésticos maiores né e dois considerados hoje a gente chama de eletroportáticos né que são as batedeiras e os liquidificadores e analisando essas propagandas eu classifiquei algumas dos principais argumentos que eles usam né eu trouxe aqui para apresentar para vocês os três mais usados né o primeiro é eficiência então tem sempre alguma expressão ou palavra trazendo economia de tempo eficiente multiuso melhor armazenamento tudo mais mostrando enfatizando a eficiência do produto o segundo a segunda estratégia mais usada é se dirigir a dona de casa se dirigir as mulheres né então ou se dirigir mesmo de fato as mães as avós que é um pouco menos né mas acontece as noivas também usa tipo mãos femininas mostrando que estão utilizando ali o produto enfim Rafael cinco minutos tá tá e aí você tem a modernidade também como terceiro mais utilizado eu trouxe aqui a tabela quantificada de quantos quantas propagandas usaram cada um desses argumentos a gente tem aqui um pico né em 1960 e vai decaindo depois em 60 a partir de 66 tá e aí como exemplo eu trouxe esses dois essas duas propagandas essa da Cruzeiro em 53 ela aparece 11 vezes no mesmo ano tá e você tem um apelo aí a maternidade né é como se o bebê estivesse pedindo pra mãe fazer a comida dele preparar a comida dele no liquidificador e o segundo tem também a centralidade das crianças dos filhos que parece que os filhos que estão apresentando a situação né mas aí mostra a satisfação da comida com relação ao marido né ao pai né que o pai acha que o sabor da comida melhorou então ele não come mas em casa tem toda aquela ligação com aquele ditado popular que o homem pega-se pelo estômago né e aí você é e tudo isso ligado ao liquidificador no caso é o arno né e assim essas propagandas então mostram essas repetições e essas repetições de argumentos todas essas propagandas elas deixam claro como que o eletrodoméstico é um objeto generificado né embora tenha essa questão da modernidade tem alguma tecnologia envolvida nele mas eles são classificados são vinculados à figura da mulher de alguma maneira né o argumento da maternidade então a mulher se satisfaz através da satisfação dos filhos através da satisfação dos maridos que é uma coisa muito presente também na propaganda americana e ela se repete bastante aqui no Brasil né então assim é importante a gente frisar né que uma das conclusões do meu trabalho é que a generificação dos eletrodomésticos através das propagandas não é apenas uma questão social e de gênero é também uma questão econômica né a venda dos eletrodomésticos é a abertura de uma nova frente de consumo mas também serve para a propaganda reforçar o lugar da mulher no trabalho reprodutivo reforçar o discurso de que o trabalho reprodutivo não gera produção de que ele supostamente deve ser movido e mantido pelo amor seja uma romântica ou materna e não remunerado invisibilizado e todas essas consequências que a gente já discute sobre o trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico é isso obrigada obrigada Rafaela eu fiz uma pequena inversão uma confusão inverti a ordem então Clarissa peço desculpas mas eu acho que aí tem um diálogo direto em meio dos trabalhos então tá com você compartilhar aqui vocês estão vendo né com a tela compartilhada eu primeiramente queria agradecer o convite de participar dessa mesa né com muita participação ali trabalhos que tem muito diálogo e vão contribuir bastante né para desenvolvimento aqui no caso né eu tô no doutorado também da PAUS e essa apresentação que eu vou fazer faz parte da minha pesquisa que tá ainda em andamento que tem por objetivo discutir os modos de morar das camadas médias sob a perspectiva né dos princípios de conforto e higiene e também do trabalho doméstico tá no contexto ainda cidade de São Paulo entre as décadas de 1940 e 60 né e aí essa investigação do doutorado dos modos de morar ela se dá a partir da entrada de três entradas de análise né que são das relações de gênero e trabalho no âmbito doméstico dos padrões de consumo e dos espaços da habitação aí em particular aqueles destinados às atividades de serviços e de higiene aí pra essa apresentação eu queria discutir umas reflexões iniciais né geradas a partir da análise desses espaços né desses espaços de serviços nos projetos de habitação publicados na revista Acrópole entre né as décadas de 40 e 60 e mais especificamente nos projetos de edifícios de apartamentos né porque os apartamentos me interessam né é porque por se tratar de uma nova tipologia habitacional pra época né voltada à classe média é com uma configuração que resultava né nesse desafio de multiplicar as unidades habitacionais visando sempre o melhor aproveitamento do solo urbano né isso obrigava a ter uma racionalização na distribuição e aproveitamento dos espaços exigindo assim dos arquitetos uma síntese de questões técnicas e funcionais no arranjo dessas plantas e isso né essa síntese vê sobretudo no setor de serviços da moradia onde se reúnem aquelas qualidades tão almejadas né pela arquitetura moderna né a aplicação da tecnologia implantação de dispositivos técnicos eficiência produtividade né na execução das atividades e né não menos importantes nas questões de salubridade de higiene de limpeza todos esses atributos eles estavam ligados à ideia de conforto enquanto comodidade facilidade enfim e eram quesitos pensados desde o início da concepção da moradia né de modo que né isso orientava né assim o modo de constituição do espaço né a distribuição das atividades os seus artefatos contidos nesses espaços e aí né com base nessa pesquisa que também né nesse levantamento da acrópole que é super ainda em andamento inicial enfim que algumas das considerações que podem ser feitas nesse sentido né quando tem esse enfrentamento em série dos projetos é a primeira coisa né ao longo dessas décadas se observa uma simplificação do programa habitacional né em relação àquele padrão tradicional da moradia no familiar burguesa né a gente está sempre em comparação né se observa ao longo dos anos o estabelecimento desse padrão né que me trouxe essa imagem que pra mim eu acho ela né ampliar um pouco bem né o estabelecimento desse padrão que é a composição de um único ambiente que congrega funções de sala de estar e jantar além dos dormitórios cozinha áreas de serviço e dormitório de empregado dormitório e banheiro de empregado às vezes não tem o dormitório de empregado mas sempre tem um banheiro o rol né que era tão usual ele é paulatinamente né diminuído até ser eliminado muitas vezes diminuição dos corredores de circulação assim como também vão sendo reduzidas né as áreas de cozinha e áreas de serviço né os setores de serviço aí que eu estou interessada essa simplificação do programa que se vê na Acrópole é também muito comentada em outros periódicos da época que eu venho pesquisando no doutorado aí mesmo né semelhante a Rafaela estou vendo também o revista Cruzeiro Casa e Jardim estou vendo também os manuais de economia doméstica né ou seja textos né que são direcionados às mulheres às donas de casa classe média né a gente está sempre vendo classe média comentando sobre essa necessidade desses novos modos de morar com mais simplicidade porém não com menos conforto né então é aí que a palavra conforto aparece de forma recorrente nessas publicações né parece que uma ressalva né dessas condições um pouco mais restritas aí né de redução de espaços de programa ressalva essa que pode ser da vida né muitas vezes em termos de comodidades né temos a simplificação do programa mas a gente tem novas tecnologias como a própria revista Acrópole apresenta nos seus projetos né então enaltece muito a instalação de equipamentos aparelhagem de infraestrutura né como por exemplo banheiros equipados terraços de serviços com tanques de lavagem dutos de lixo sistema de palestração enfim né essas modernidades aí de tecnologia associada com essa ideia de mas é aí né o que mais curioso que ao mesmo tempo se enaltece essas tecnologias também havia uma ênfase né uma preocupação sobre como o programa estava organizado né particularmente em enaltecer que o setor de serviços estava separado nas outras partes da casa então isso não aparece só nas plantas aparece nos próprios textos que acompanham os projetos na Acrópole textos que supostamente imagina que seja a própria fala dos arquitetos né olha temos uma simplificação do programa mas né os setores estão devidamente separados né então até nesse exemplo aqui de máximo né dessa simplificação a gente vê né essa setorização das áreas de serviço inclusive com entradas né separadas é um padrão que se torna muito recorrente né então até ainda né que se tenha né um critério racional de concentrar as infraestruturas né as formadas de águas botas infalações hidráulicas enfim a intenção de fato é separar esses ambientes segundo uma certa funcionalidade provendo inclusive circulações e acessos distintos né tanto no interior dos apartamentos como nas áreas comuns dos edifícios né além do argumento da funcionalidade e racionalidade a setorização desses ambientes também responde né a hierarquização desses espaços né não dá pra gente pensar né que não tem né essa gradatividade nas denominações encontradas nos textos que acompanham os projetos tem essa lógica muito clara né o rol principal situação principal versus o rol de serviço situação de serviço então essa separação nesse sentido essa distinção e hierarquização dos setores podem ser reproduzidos de diversas formas né seja na localização dos ambientes na planta seja nos índices de insolação luminosidade na diferenciação da decoração dos materiais de acabamento de instalação etc né níveis né hierarquias diferentes tudo isso né que eu tô falando não é nenhuma novidade no fazer projetual é inclusive parte da bibliografia sobre edifícios de apartamentos ou sobre casos enfim né como a gente tem visto aqui discute essa setorização mas eu gostaria de chamar atenção como essa prática é algo assim naturalizado e deliberado né nas intenções de projeto acho que isso é importante a gente discutir de modo que essas práticas respondem sim a visões de mundo a entendimento de como deve funcionar uma habitação e principalmente eu acho no convencimento do público consumidor desse novo tipo de moradia né já vou falar um pouquinho mais daqui pra frente é eu acho que assim o caso muito claro nesse sentido é a questão da iluminação e ventilação né que na acrópole ela é muito né os projetos que eu olhei fala-se muito nisso né então trouxe esse trecho por exemplo né na parte frontal do edifício estão situados né as salas e os dormitórios e no fundo cozinhas banheiros áreas de serviços dormitórios banheiros de empregados todos diretamente iluminados e ventilados né tinha que ter essa ressalva de que sempre estão iluminados enfim né que já pressupõe que muitas vezes eles não estavam né então tem que ressaltar que esse projeto está bem resolvido e tem né esses quesitos né essa ressalva também no caso de ser iluminado e ventilado também além de pressupor né que não era usual né ter isso também a gente tem que falar do recurso dos postos de ventilação muito comum né colocação disso no interior da edificação nesse exemplo aqui quando não era possível locar né todos os cômodos com aberturas diretas na fachada né colocava esse posto de ventilação no interior e vale notar que nessas situações os compartimentos de serviços seriam exatamente aqueles que junto com os banheiros teriam entrada de luz e ar natural por esses né inóspitos dutos emparedados né que além de constituir um desafio na manutenção dos edifícios eles não necessariamente garantiriam uma boa luminosidade e a eração dos ambientes é por essa razão né aí é um ponto de partida dos arquitetos muitas vezes era resolver o projeto sem utilizar esses postos de iluminação faça obtida muitos projetos a partir dos anos 50 quando se verificam plantas mais racionais derivadas de uma volumetria mais regular edifício e uma melhor implantação do lote quando isso era possível né o dispor o setor de serviços né na parede externa do edifício junto à fachada o feito era inaltecido nos textos que acompanhavam os projetos no entanto surgiu um novo problema né a visibilidade da área de serviço né aí no caso mais específico da lavanderia na fachada apesar da maioria das vezes não estar instalada né na face principal do prédio o posicionamento da lavanderia junto à fachada parece ser um inconveniente estético né tornando necessária a aplicação de algum componente para disfarçar e assim não comprometer a beleza do conjunto né como está nesse trecho que está aqui o disfarçar as partes de serviço né como isso era necessário pode-se entender né dessa maneira que a área de serviço era um mal necessário no programa né como na possível abrir mão dele coloca-se em algum ponto que cause menos desconforto menos inconveniência né nos fundos voltado para os postos internos desculpa Clarissa faltam cinco minutos ah tá bom tá bom obrigada enfim né essas diferenciações e enfim né a análise das plantas acompanhadas desses textos de apresentação né como eu disse supostamente representam a própria fala dos arquitetos revela que muito além da noção do conforto físico né isso é das comodidades técnicas né dos equipamentos entre estruturas conforto ambiental né a ensolação enfim essa separação e a utilização dos espaços também respondia uma demanda de conforto né que é a setorização né necessidade de separar os ambientes ter cada um a sua função específica né não ter sobreposição de funções atividades separadas e corpos separados né tem a ver muito com a ideia de conforto moral a 800 né da casa burguesa né do século XIX de um espaço de conforto né no sentido de trabalhar materialmente a casa visando né a vida familiar a vida privada o descanso né o alinhamento da vida externa da cidade e a separação do trabalho produtivo por isso né uma valorização maior da sala dos dormitórios em defenso de espaços de serviços esses ambientes menos propícios né ao investimento desse tipo de conforto ainda que eles exijam níveis mais altos né de higiene eficiência positividade enfim daí é importante frisar que todas essas questões tem a ver com o público potencial consumidor dessas tipologias habitacionais né justamente famílias classes médias que não estavam acostumadas né a viver em edifícios verticalizados precisavam ser convencidas que esse tipo de moradia e nada se assemelhava né aquelas formas precárias de habitação coletiva das populações mais pobres que justamente né tinham problemas né de insalubridade de ventilação insolação não tinha né instalações sanitárias adequadas todo mundo morava no mesmo ambiente com sobreposição de atividades né aglomeração da família ou junto com vizinhos estranhos enfim né por isso a importância né de ressaltar essa setorização os equipamentos enfim tudo isso perfazendo o ideal de morar de higiene que confortável né um preceito tão caro às classes médias tá enfim aí pra finalizar outro ponto que eu queria discutir né então que essa desvalorização né do setor de serviços tem a ver com a própria desvalorização do trabalho doméstico tá então novamente pensando né naquela ideia da casa burguesa do século XIX casa como lugar do não trabalho mas na verdade pra você ter todos esses quesitos de conforto e higiene é necessário um trabalho incessante né um trabalho das mulheres né nesse caso porque o trabalho fora da casa é o trabalho dos homens ou seja né o conforto da casa tá pensando no conforto dos homens né e não no trabalho feminino e aí né todas aquelas investidas de tornar esse trabalho doméstico minimizar esse trabalho doméstico ou invisibilizar tá então a gente pode pensar né aí um pouco as questões que a Rafaela já colocou não vou nem repetir muito né tornar esse trabalho doméstico mais eficiente mais racional né como o trabalho na fábrica ou associar a ele né a moralidade da mulher na sua missão cívica de cuidado da casa e da família né acho que são investidas de minimizar um pouco esse trabalho ou ainda invisibilizar né no caso doméstico somente pelas donas de casa né e sobretudo no contexto brasileiro a gente não pode esquecer dos empregados domésticos né que é uma figura né que bastante emblemática né proveniente de classes baixas ela é não só uma figura que né que representa os princípios associados né a pobreza né aqueles princípios né desde o século XIX né imoralidade sujeira desordem hábitos incivilizados né dentro da casa né uma ameaça um pouco a harmonia aí da vida doméstica familiar ao conforto enfim ainda deve-se considerar o estigma que o trabalho braçal carrega na sociedade brasileira resultado de séculos de escravidão né enfim a presença da empregada pode ser interpretada portanto como a corporificação de uma série de contradições nessa domesticidade moderna mais ainda no caso brasileiro né indesejada mas ao mesmo tempo necessária por isso sua existência dentro da casa só se torna totalmente aceita nessa condição né de invisibilidade né como a gente vê nessas investidas aqui quando a gente olha né pra essas coisas é acho que é isso obrigado gente obrigada Clarissa bom pra fechar a primeira parte antes do nosso debate passo a palavra para a professora Flávia Brito obrigado Flávia acho que você tá muda estão vendo vou pôr no grande tá sim estamos vendo bem acho que tá tudo certo né tá aparecendo a apresentação sim ah então tá bom vou começar aqui meu tempo bom bom dia a todos e todas é um prazer estar aqui nessa discussão mais uma vez uma discussão que tem uma longa data a gente começou esse trabalho em 2013 em alguns seminários e um livro e já a segunda mesa na Ilan Park que se organiza em torno de um grupo que tem a Silvana Rubino Zé Lira além de nós mesmas né da Joana da Sabrina eu mesma quem eu agradeço as duas por terem se disposto a organizar essa sessão e não deixar esses diálogos morrerem muito ao contrário continuarem aí como a Sabrina falou de notas gerações as minhas discussões nesse grupo e nesse trabalho em geral tem sido a das domesticidades populares do espaço doméstico produzido a partir do Estado brasileiro entre os anos 30 e 1960 e de que maneira esses espaços são questionados tensionados apropriados e talvez patrimonializados e de maneiras com fontes e de maneiras bastante variadas e essa pesquisa que tem até o momento esse título provisório de viver em conjunto domesticidades e patrimonialização da habitação social moderna será uma tese de livre docência prometida talvez para esse ano tão provisória quanto é o título e que contou com uma etapa francesa que eu terminei o ano passado de uma pesquisa de pós-doutorado nessa etapa eu tinha o interesse justamente de questionar como é que esse país europeu que é o epicentro um dos epicentros da discussão de patrimônio de que maneira havia se olhado para os espaços domésticos e as suas patrimonializações para além daquilo que é consagrado ou excepcionalizado que políticas de preservação eram feitas e quais os lugares dos gêneros e das domicidades femininas e uma dessas formas que eu identifiquei na pesquisa que foi feita lá é o que eu chamei de um certo voyeurismo da modernidade que não é restrito entretanto à França mas que se espalha em outras experiências icônicas como essa da Weissenhof em Stuttgart na Alemanha que é um projeto de Corbusier é um no seu casa assim como outros são não são muitos se há muitos museus casas de elite de propostas populares restam alguns poucos na Europa entretanto na França esses apartamentos testemunham como são chamados eles começam na década de 80 e eles representam hoje um fenômeno da musealização contemporânea eles tornam-se realmente bastante comuns são quase 10 apartamentos museus que eu levantei e fiz trabalho de campo e documental no período que eu estive lá são uma série de museus da vida cotidiana que historicizam essas modernidades populares os apartamentos eles trazem uma vida doméstica e organizam expõem essas domesticidades do século XX localizam-se principalmente em edifícios de habitação social como cidades jardins ou conjuntos habitacionais modernos do pós-guerra expondo o que seriam os modos de morar das famílias francesas dos anos 1930 a 1960 a base uma das justificativas para a realização desses museus é a crítica a uma produção massiva da habitação popular na França do pós-guerra e suas sucessivas demolições e renovações radicais que acontecem por meio de uma agência estatal que é a Agência Nacional de Renovação Urbana em muitos casos os apartamentos esses apartamentos musealizados eles têm claramente o propósito de ajudar a romper com preconceitos e resistências à moradia massiva do segundo pós-guerra como é o caso desse que vocês estão vendo que é o apartamento de Bollier que é no sul da França na cidade de Saint-Etienne um grande conjunto residencial numa região ameaçada e afetada pelas demolições dos anos 90 e 2000 o apartamento foi então organizado com objetos doados pelos moradores e alguns comprados em mercados de poucas mas de maneiras mais ou menos diretas os apartamentos testemunho retomam uma tradição de exposição das casas da modernidade que fundou novas práticas de memória e patrimônio cultural para o século XX ao mesmo tempo porém eles reiteram a meu ver papéis sociais atores e práticas segundo Paul Landauer desde o início do século XX que os programas de habitação social contavam com esses apartamentos testemunho imobiliados e equipados com o fim de ajudar os locatários a bem habitar a exposição das casas modelo nesses espaços museais tem longa vida como afirma a Penis Park na França desde 23 o Salon des Arminagères que já foi estudado pela Silvana Rubino foram organizados como grandes eventos sobre moradias com palestras exposições publicações para divulgar comercializar e convencer as melhorias da vida moderna difundindo modelos normativos e atribuindo os papéis de gênero na casa os espaços expositivos divulgavam os modos de vida das ditas facilidades domésticas aos franceses vendendo formas de viver e estar no segundo pós-guerra esses salões eles se ampliam inclusive tem uma participação direta do Estado fazendo consultas e exposições das casas populares essas mesmas que vão ser objeto dos apartamentos musealizados que são objeto da minha apresentação os apartamentos testemunhos dos anos 2000 eles vão recuperar essa experiência dos apartamentos da exposição da casa ensinar a morar e montam uma casa que teria sido a casa dos sonhos dos anos 50 com tudo isso que é exposto e divulgado e publicado esse é o caso do apartamento testemunho de Le Havre que é resultado da patrimonialização da cidade com vista do reconhecimento como patrimônio mundial pela Unesco organizado para representar essa vida ideal dos anos de 1950 sua intenção é ser um museu do cotidiano e eu abro aspas organizado nos mínimos detalhes o apartamento oferece a ocasião de penetrar na vida cotidiana dos anos 50 a cidade de Le Havre foi uma das mais afetadas pela destruição da guerra foi inteiramente reconstruída a partir de um projeto do Auguste Perret com uma discussão alternativa ou contestativa de uma modernidade proposta pelo Le Corbusier o apartamento moderno de Auguste Perret organiza e localiza as memórias da França do pós-guerra celebrando a modernidade do arquiteto Perret na cidade reconstruída mas também essa domesticidade ideal de uma potencial família francesa segundo os historiadores que capitanearam o projeto museológico ele se sere dentro dessas iniciativas dos patrimônios dos estilos de vida renovando os princípios da museologia tradicional mostrando a vida cotidiana das pessoas comuns eu cito nem ricos nem potes mas como bem indica a mediação da visita guiada que eu fiz esse não era um apartamento do senhor e senhora Le Havre um apartamento que nunca existiu na França de 1948 os produtos domésticos eram caros e muitos daqueles chamados confortos eram para poucos geladeiras e banheiros massificaram-se nos lares franceses somente a partir dos anos de 1960 em 1950 em 1950 a penúria e essa penúria anterior ela é muito citada nessa musealização 42% das casas não tinha água corrente 73% dos banheiros não tinham WC dos apartamentos não tinham WC 93% não tinham ducha segundo Monique Elebe conforto proposto nas revistas ilustradas ou nas exposições dos anos 1950 foi inacessível para a maioria dos franceses a importância da cozinha no imaginário dos anos 1950 e seu papel nas musealizações dos espaços domésticos são evidentes em Le Havre aulas de culinária com receitas de época realizadas por uma atriz são feitas algumas vezes no ano e atraem grande público elas dão vida substância matéria e cheiros ao patrimônio afetivo e as emoções que já emergem em contato dos visitantes com os apartamentos construindo junto com outras coisas os significados desse passado idealizado e não vivido ao mesmo tempo reiteram o imaginário de um lugar feliz da mulher e de suas práticas no espaço doméstico as possíveis tensões das habitações modernas na vida das mulheres e a sua possibilidade de emancipação marcaram a história da habitação social para os trabalhadores entretanto toda essa discussão do papel emancipatório das mulheres ela fica muito ausente nos apartamentos isso é o que eu pude constatar um exemplo disso é um apartamento Tony Garnier em Lyon um dos primeiros museus que foi montado a partir de uma reivindicação dos moladores contra a demolição possível desse conjunto habitacional e para isso foi fundado um museu a céu aberto com obras por Tony Garnier como vocês podem ver nessa imagem da esquerda que depois também passou a contar com um apartamento organizado inicialmente com objetos dos moradores que depois se profissionalizou todos esses apartamentos o Learco e esse também contam com consultorias que são organizadas a preços altos de cenógrafos que ajudam a amealhar esses objetos da vida cotidiana dos anos de 1940 e 1950 nesse caso dos anos 30 eu chamo a atenção do quarto das crianças que está aqui no canto superior direito com uma cama infantil e um berço brinquedos cadeira de alimentação infantil indicam o sentido de uma família completa e ordenada tão almejado por reformadores sociais ao longo da história da habitação social os usos e as configurações dos imobiliários no entanto eles eram bem mais flexíveis como a própria eu fiz uma visita especializada especificamente com a curadora do museu com outro grupo de historiadores e ela fala nunca houve um quarto de criança como esse nunca houve um quarto de criança como esse e aí quando perguntado mas por que então vocês fizeram dessa forma e ela disse porque senão as pessoas não entendem as pessoas vêm ver esse lugar e aí parece a banheira da Júlia as pessoas vêm buscar um ideal de domesticidade que não existia aí podia dormir um parente um tio uma avó uma família estendida não haveria um quarto nesses padrões né os apartamentos ao memorializar a história da habitação moderna e das domesticidades celebram a uma vez certos papéis de gênero de família e de práticas sociais o sobretudo cor-de-rosa no cabideiro de entrada os equipamentos da cozinha moderna o berço da criança ao lado da cama do casal as revistas femininas posicionadas estrategicamente nos móveis são indícios da domesticidade moderna do pós-guerra e seus papéis femininos dentro ou fora das estruturas familiares esse papel vai ser central ao domínio dos trabalhadores na casa isso já é estudado a família é muito importante nessa discussão sobre o operariado os apartamentos testemunha eles dão conta dessa dimensão no caso desse apartamento que é da cidade de Jardim de Soren que fica nas imediações de Paris o fio temático é o apartamento da porteira o apartamento tem esse tema era da porteira e ele continua se manteve desse jeito numa montagem por exemplo esse papel de parede veio do museu do papel de parede uma pesquisa extensíssima que foi feita mas é uma mulher solteira trabalhadora um tipo social super importante na gestão dos imóveis da França e daí a sua cama por fazer com um tricô também por fazer como vocês podem fazer via esquerda não é para mim um mero artifício de cenografia para ninguém sentar nessa cama ela simboliza determinados padrões morais de um quarto de dormir e do que uma mulher solteira podia fazer no seu quarto e na sua cama para terminar eu vou terminar com o caso da unidade de habitação de Rezé que é a quarta das unidades feitas pelo Corbusier de cinco na França em que essas racionalizações ou sinais de emancipação feminina raramente aparecem nesses apartamentos musealizados a família nuclear os papéis socialmente definidos com a mulher como dono de casa um quarto para as crianças são sempre exemplos nessa visita do apartamento a guia e era uma jovem estudante de arquitetura mostra esse modulof pintado na parede e ela explica a famosa ideia do homem ideal para os turistas e ao final da explanação de maneira muito discreta ela faz a seguinte ressalva é o homem ideal segundo Le Corbusier não é mesmo? Uma crítica bastante sutil mais contundente mostra o incômodo das novas gerações de arquitetas com esses discursos gendrados e androcêntricos as individualidades da arquitetura particularmente da arquitetura moderna a voz feminista na interpretação dos visitantes do apartamento não ecoa necessariamente nos outros espaços é o caso desse vestido florido pendurado sempre tem um vestido florido pendurado do lado de uma máquina de costura o protagonismo feminino da cozinha elaborada pela Charlotte Perriand é mal mencionado ao mesmo tempo que a cozinha com todos os seus objetos causa fortíssima emoção nos visitantes então para concluir acho que meu tempo estourou talvez tenha um minuto estou no meu parágrafo final a domesticidade como fenômeno da modernidade ela se desenvolveu ao longo do século 19 e 20 construindo papéis para homens e mulheres dentro e fora do espaço privado as exposições dos apartamentos modernos do pós-guerra reiteram os ideais de gênero historicamente constituídos e como nos parece o patrimônio desses espaços não se configura como um lugar de questionamento das tensões críticas ou outras formas que saem de experiência dessa vida privada eles reiteram esses papéis embora potencialmente ou sejam para a emergência dessas críticas e demonstrações de outras experiências históricas do cotidiano sobretudo para as mulheres a lógica de um espaço privado como protetor da casa como abrigo de uma domesticidade reconfortante reafirmada nessa ambientação e nas mediações dos apartamentos que se mesclam a comoção a emoção genuína que esses espaços provocam nos visitantes diante de uma casa a antiga mas que poderia ter sido a sua própria dos seus pais a dos seus avós como afirma Laura Jane Smith talvez entre as chaves utilizadas para pensar as identidades e o patrimônio como classe e raça o gênero seja uma das mais naturalizadas e menos problematizadas as categorias homem e mulher raramente estão questionadas nesses discursos oficiais essas práticas seletivas elas naturalizam e pouco questionam então eu questiono aqui em que medida essas exposições dos apartamentos e museus são práticas de musealização e patrimonialização que repetem ideais de domesticidade conferindo ao patrimônio um papel legitimador de esferas distintas entre homens e mulheres muito obrigada Obrigada Flávia Peraí que eu tenho que ver como que eu saio daqui né Lá em cima do lado do Stop Check Pronto Isso Obrigada Flávia Deixa eu pôr a companhia Nossa Sem falsa modéstia foi demais eu achei eu curti ver assim a sequência de trabalhos e tal e a relação entre eles e então antes de passar para a pergunta eu vou fazer um comentário assim geral né eu acho que a Flávia trouxe e a gente tinha deixado a Flávia também por último por causa desse dessas considerações finais né eu acho que alinhavam o conjunto dos trabalhos e que mostram a potência né da gente pensar a categoria de gênero e desnaturalizar essa categoria pensar e fazer um esforço de articular outras categorias como de raça e classe para justamente rever e adensar as narrativas historiográficas e patrimoniais bem como as políticas de preservação memorialização e exposição da arquitetura em especial dos espaços de habitar e de domesticidade né essa perspectiva ela se entrelaça né a outra que defende justamente a concepção da arquitetura nos termos que o piano Bezerra de Menezes vai falar que é pensá-la como um artefato como um campo de forças sociais e como um campo de representação daí a necessidade de pensar para além da produção do discurso oficial do campo arquitetônico de seus profissionais né e do espaço de conservação e consagração para considerar o consumo e nesse sentido eu acho que é muito importante eu acho que os trabalhos mostram isso também a gente pensar a representação dos espaços de domesticidade junto com a experiência desses mesmos espaços do contrário a gente pode comprar justamente todo o discurso que aquelas revistas e esses espaços de conservação e conservação estão defendendo em função desses ideais de domesticidade né na hora que a gente chega nas pessoas né na hora que a gente pensa o consumo a partir da vivência dos espaços e dos artefatos parece que a gente consegue começar a ser mais crítica em relação a representação dessas formas de domesticidade além disso eu acho que o conjunto de trabalhos mostra que a forma não explica tudo né há que se corporificar o espaço né há que se pensá-lo com gente né e aí o conjunto de documentos e a maneira como eles foram apresentados aqui ajudam a gente pensar e aí eu acho que tem dois caminhos né no fundo não sei se vocês concordam comigo eu acho que é desidealizar essa domesticidade dos anos 50 é reconhecer que ela é uma representação que tem sentidos políticos e culturais também né é e desidealizar a própria recepção disseminação e valorização da arquitetura moderna né olhar de novo para esses anos 40 50 e 60 sobretudo os anos 50 de maneira um pouco mais distanciada e crítica né e aí finalmente eu acho que uma coisa que que um pouco atravessou né o conjunto dos trabalhos é que e aquilo que eu tentei falar né na minha na minha apresentação é que tem um conjunto de valores ali que estão sendo compartilhados pelos arquitetos porque os arquitetos e arquitetas eles não estão fora do mundo né eles estão dentro do mundo né então os ideais de eficiência de racionalidade de economia de meios né de facilidade de realização de tarefas e tal são compartilhados né por produtores e consumidores da arquitetura né e isso explica um pouco o encontro mas também pode apontar conflitos né que vão aparecendo e aí nesse sentido né um comentário muito pontual no discurso dos arquitetos que a Clarissa mostra né Clarissa presta atenção como muitas vezes os partos de empregada eles são nomeados como dispensa isso acontece até hoje porque inclusive eles tem um tamanho que a legislação não aprovaria como quarto né e enfim e daí mostra também um outro lugar né grande de naturalização desses espaços de trabalho e de experiência né dos ambientes do ponto de vista da classe e da raça e não só de gênero né então assim muito rapidamente assim aproveitando que a Flávia já no seu na sua apresentação final já tinha feito alguns alinhados eu acho que a gente pode abrir para comentários perguntas enfim quem quiser se colocar inclusive os próprios as próprias membros da mesa tá bom eu acho que eu queria só fazer duas considerações primeiro que concordo completamente com a Joana a gente conhecia os trabalhos enfim por participação em banca pelas orientações qualificação enfim mas ver essas apresentações parece que estabeleceram um diálogo muito grande entre as partes né parece que tinha um fio condutor aí que fala e aí eu fiquei muito pensando Flávia na sua apresentação final porque eu tive a experiência de visitar a unidade de Marsella a unidade de habitação de Marsella do Le Corbusier que é muito curioso porque quando você visita o apartamento você visita o apartamento com o que tem na essência dele né então tem os nichos a cozinha mas é quase como se fosse um apartamento que acabou de ser feito e você dá o passo para entrar e você pode imobiliar de acordo com uma vida contemporânea né e aí quando você mostra uma outra unidade dessa sequência que ele faz que tem todo uma é quase como se alguém tivesse acabado de sair da casa né então os rastros lá eu me lembrei do Walter Benjamin que fala que morar é deixar rastros então parece que esses rastros são necessários de serem deixados para se afirmar que existe uma domicidade e por mais que o prédio seja revolucionário vamos dizer assim muito ainda muito tradicional né e aí é fiquei um pouco pensando nessas comparações se você chegou a visitar outro apartamento que não tinha dentro dessa leva eu queria saber quantos você visitou no final e se dentro dessa leva tinha algum que era mais ou menos como a unidade de Marcella que você sabe o espaço em si a valorização é do espaço tá e aí pensando muito nessas falas a partir da representação dessas mulheres dessas leituras desses espaços né já que o título fala de experiências e representações pensei muito no seu trabalho também Júlia queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da banheira né porque você falou ah é uma banheira que ninguém identifica muito bem mas ela tá colocada num espaço que é privilegiado e que no fundo ela ressalta o papel que essa mulher assume né de uma mulher sensual ou sedutora que também não é o papel tradicional então é quase como se não fosse uma mulher qualquer parece que nos edifícios modernos é ressaltado um certo modo de moral ainda tradicional o que é revolucionário são as tecnologias que se trazem nesse caso é essa mulher é que foge dos padrões então só queria um pouco pensar em cima disso da questão das representações de como essas domesticidades são apresentadas e aí enfim só pra começar um pouco a conversa mas acho que a gente podia abrir uma rodada né Jô se mais alguém tiver questões que aí eu acho que elucida de uma vez a gente tem 10 minutos alguém quer colocar alguma questão posso colocar por favor na verdade acho que é uma questão pra Rafaela mas acho que também pode ser mais amplo se você notou aí nos seus levantamentos essa diferenciação do trabalho doméstico né a diferenciação de classe também né o trabalho doméstico da dona de casa classe média e o trabalho doméstico das empregadas se existe eu também estou torturando muito isso se tem a médica que vem com a Joana também né os trabalhos o trabalho doméstico em si adquire categorias né uma categoria de um trabalho mais profissionalizado aí né a dona de casa como também marcando sua posição como classe média e se diferenciando da empregada né e aquele trabalho com maior mobilização corporal um trabalho mais sujo pesado que é totalmente invisibilizado aí não só nos espaços mas aí também queria saber né se você notou isso nas publicidades isso que você estava olhando aí essa questão também né do serviço doméstico aí queria ficar curiosa a Flávia acho que comentou né que são os trabalhadores quem é esse trabalhador aí dessas casas cenográficas se é esse trabalhador de classe média ou trabalhador operariado acho que tem pelo que eu entendi acho que tem diversos né tipos enfim se algum fato de alguma maneira apareceu se existia algum serviço doméstico terceirizado nessa na sociedade francesa ou não né se isso não é só das famílias apareceu de algum momento uma questão que eu queria estou pensando muito sobre isso acho que é isso pode começar pode começar eu posso começar eu posso começar ou alguém pode 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 eu 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 tinha uma pergunta também um comentário para para Clarissa eu queria saber você falou bastante do serviço né e eu queria muito saber dessa dessa divisão que você fala bom a partir desse momento ele se naturaliza né enquanto enquanto que a Joana o argumento dela foi muito no sentido de mostrar quer dizer perguntei para as duas na verdade bom ele está em planta mas o que eu achei bonito é que ele na hora que você olha em três dimensões isso se embaralha porque você vê de fora então a coisa complica um pouco essa setorização e há alguma experimentação em termos dessa setorização ou até no uso né quando ela mostra a festa na cozinha ou seja essa separação não faz tanto sentido quando você vai para os seus apartamentos essa separação você fala bom ela se consolida foi o que eu entendi eu queria saber se é isso você já tem alguma especulação sobre isso essa setorização se você porque alguns trabalhos mostram que essa setorização de serviço não está tão clara nos anos 40 né e enfim eu queria saber o que você especulou em relação a isso porque no caso das casas populares isso é bem interessante porque o banheiro rapidamente entra mas ele não tem muito lugar depois ele passa para perto da casa enfim não é vou falar disso porque não é disso que eu vim falar mas enfim eu fiquei super interessada em saber um pouco essa discussão e para a Rafaela um pouquinho em relação a esse tem a ver com a pergunta da Clarissa né esse marketing dos eletrodomésticos que você analisa nos anos 50 ele tem a ver também com uma cultura material da sociedade brasileira de acesso a esse consumo mas esse uso que a Clarissa chamou atenção tem muito esse papo de um ciúme de eletrodoméstico a quem se destina esse uso e como é que ele se naturaliza não sei nem se é seu objeto mas eu fiquei interessada em saber são perguntas grandes mas a gente pode continuar conversando em outra em outras circunstâncias se não der para falar hoje ao que me foi perguntado eu já sigo ou a gente vai na ordem das apresentações pode ir pode ir melhor ir na ordem bom tudo bem não tem medo de falar muito eu visitei 10 apartamentos quase 10 alguns são dos anos 30 como esse da cidade de Jardins e da da Garnier de Lyon tem uma domestidade um pouco anterior tem um outro Ratiaceli de Ville Rubén que é colado em Lyon que também tem um apartamento de uma domestidade dos anos 30 e depois esses outros da década de 50 que ambientam nos anos 50 alguns são mais montados tem mais recursos são teatralizados com bastante recurso e custa caro eu acompanhei também um grupo de historiadores que está montando um museu do Lojimando da Casa Popular e eles não tem dinheiro nenhum para contratar esses cenógrafos então tinha todo um debate de que servem esses cenógrafos ou não e a casa eu visitei a UNIT de Marseille que ela é mais vaziona mesmo não tem essa decoração toda esse da de Rezê em Nantes é uma UNIT que ela aquele mesmo apartamento aqui no eu tenho que te falar ele era um apartamento de venda de exposição porque eles tiveram muita venda não de trazer as pessoas porque eles são todos alugados de trazer de fazer a propaganda para as pessoas se interessarem aí ele foi mantido como tal e a associação de moradores ajuda então são as senhoras do prédio que fazem aqueles vidros com conserva que doaram panelas enfim que mantém aquela ambientação mínima junto com a prefeitura secretaria de turismo que organiza as visitas né o 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 virou museu e lá tem cinco apartamentos cinco das várias épocas em que os que aquele edifício passou e aí como eles não têm tanto recurso enfim recurso talvez tenha mas eles não deram conta de imobiliar assim com tudo isso como tem esse ficou mudo Flávia o microfone obrigada o Leavre é o apartamento testemunho dos sonhos eles têm muito dinheiro eles colocam árvore de Natal no Natal eles mudam a roupa de cama conforme o verão e o inverno eles têm uma ambientação muito profissional é e Clarice me perguntou para quem era é uma classe média emergente é pós primeiro uma classe de trabalhadores esses anos 30 depois anos 40 uma classe média mais popular né que o conceito de classe média na França é muito diferente não tem essa mas tem toda uma afirmação de uma pobreza da casa 93% das pessoas das casas não tinham chuveiro que é um índice grande até 48 né então é uma são casas de trabalhadores eu olhei apartamentos de habitação popular esse foi o corte habitação para o trabalhador obrigada obrigada então agora a gente segue a sequência Júlia então Sabrina como o Museu da Cidade nunca foi dedicado a tratar do espaço doméstico nas suas exposições né em nenhuma das suas unidades né é meio causa um estranhamento mesmo né ter um objeto só depois que abriu o Solar da Marquesa e aí nas investigações a gente chegou a algumas reportagens assim porque as fichas catalográficas enfim como foi um museu que teve muita dificuldade de se estabelecer essa memória dele mesmo das documentações ela também é muito inacessível foi se perdendo teve muitos momentos em que as exposições foram terceirizadas e aí o próprio museu não guardou a documentação mas foi uma reportagem de jornal que dizia que a prefeitura estava resolvendo saber o que tinha nos seus depósitos e aí nesse nesse caso eles descobriram essa banheira de mármore num desses depósitos e aí enfim a banheira da Marquesa e aí eles assumiram que era a banheira da Marquesa então de alguma maneira ele foi parar lá no solar esvaziado da Marquesa né enfim com todas as modificações com nenhuma intenção de musealizar o espaço doméstico dela né mas ele foi parar lá no solar como a banheira da Marquesa mas aí era isso assim mas no dia a dia a instituição assume que não é dela né até porque a gente não sabe a origem enfim então tem muitas especulações mas não tem a origem mas de fato ele é um objeto incômodo até pra quem trabalha né eu trabalhava no educativo de lá e é um objeto incômodo porque a figura da Marquesa ela foi explorada dessa maneira que não era da dona de casa então a casa dela não mostra os espaços de serviços né assim não tem mais esse registro não tem quando se trata da memorialização dela também não se fala desse ambiente doméstico em que ela conviveu né apesar dela ter tido agora não me lembro de qual mas eu acho que foram onze ou dezesseis filhos então assim ela também foi uma mulher que de alguma maneira teve um papel doméstico ou materno né a gente sabe que enfim a camada em que ela estava né onde ela circulou ou provavelmente ela não tinha o cuidado da maternagem né que era da classe trabalhadora mas enfim ela também teve esse convívio doméstico de alguma maneira mas que ele nunca foi explorado pela bibliografia ou pelas obras né que retratam a vida dela que pelo contrário da parte íntima da vida dela é muito explorada justamente com relação aos homens né então é uma figura bastante sexualizada né bastante relacionada bastante vinculada aos seus relacionamentos amorosos né e nesse caso a banheira ela que não fosse a intenção mesmo a gente não sabe não consegui localizar a pessoa que decidiu colocar lá né a banheira mas de alguma maneira a banheira materializa a experiência desse visitante em busca da Marquesa que é retratada né então quando a gente pesquisa o próprio museu assim o próprio solar da Marquesa no Google as fotos que aparecem dos visitantes são assim muito sensuais na banheira né é um objeto que vem que volta o tempo todo nessa imagem né e aí enquanto isso quando a gente vai falar sobre as sei lá museus casa né e os espaços por exemplo dos homens né tem o escritório montado a biblioteca né essa retomada desse lugar dos políticos né da caneta enfim o dela o que fica mesmo não sendo um museu casa que eu acho que também é questionável essa noção né já que enfim o nome é dela da casa dela né então de alguma maneira pode ser um museu casa é só vira é ser objeto né mas eu queria só fazer um comentário sobre a Flávia Oi desculpa Julia desculpa vou ter que te interromper eu recebi uma mensagem aqui do apoio dizendo que eles precisam fechar porque já deu 11 horas tá não eu tinha terminado mas agora ficou as outras pessoas sem responder é eu pedi perguntei pra eles se eles podiam dar mais 10 minutinhos pra gente fechar mas eles disseram que não eles precisam sair e aí com isso a gente não vai conseguir ouvir a Clarice e a Rafaela ai que pena mas a gente vai ficar até umas 11 e 6 11 e 7 será que vocês conseguem dar uma acelerada ótimo pode ser tá bom obrigada obrigada aí a Rafaela fala um pouquinho Clarice então com relação a questão das empregadas elas aparecem elas aparecem sim de uma maneira bastante pejorativa principalmente nas tenho a partir de 1960 né que eu acho que é quando as empresas de publicidade estão mais fundamentadas estão mais confortáveis com o público brasileiro até inclusive com essa questão né do que é empregada dentro da casa então tem algumas propagandas assim que mostram a máquina de lavar comparando com a empregada a máquina de lavar não fala em serviço né a máquina de lavar não sabe ler né a gente sabe que tem essa questão do analfabetismo nesse período né e ela não sabe ler então ela não lê os feriados no calendário umas coisas bem assim complicadas hoje em dia eu acho que não passaria barato esse tipo de propaganda né e assim geralmente a máquina de lavar foi introduzida por último eu acho porque a gente tem uma massa trabalhadora de mulheres aí que fazem esse trabalho fazem esse trabalho né de maneira muito barata né então resumindo acho que se eu fosse resumir é isso mas liquidificador a batedeira e o a geladeira é mais popularizado antes não legal também pensando por aí né você cuidou da máquina de lavar com certeza é aí só comentar né a Flávia perguntou do padrão né do meu apartamento eu assim é um levantamento que ainda está em andamento né são reflexões iniciais eu me enfrentei todos os anos ainda mas de fato chama atenção assim desse padrão um pouco né experimental um ou outro projeto geralmente de arquitetos renomados tem algum tipo de experimentação mas assim me chamou muito atenção que é muito pouco né aí até uma das coisas que eu vou para um dos filtros um dos critérios também de você que está começando com a Joana é a gente também relacionar os projetos e quem é que está projetando quem são esses arquitetos né justamente a gente poder olhar também né que tipo de resolução né solução espacial tá mas até então o que eu tenho visto é realmente é esse padrão que eu repeti de fato pouca experimentação tá bom obrigada 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 Felipe obrigada Roberto por mais Roberta por mais esses minutinhos e bom a gente vai continuar se encontrando né Rafaela a gente quer saber quando você vai entender porque a gente já quer ler o seu trabalho a gente já deve estar disponível e a Clarice tá aí trabalhando a gente vai se falar ainda e desenvolver coisas a partir daqui porque eu acho que foi muito legal esse encontro obrigada muito bom obrigadíssima gente obrigado vocês muito obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto